Aqui por trás da sangria Pouco mais de 2 horas da tarde Domingo de Páscoa Vamos ver como é que tá aqui Essa água aqui que vai descendo Pouço do Mãe de Água em Campo Redondo, vamos ver Ontem eu filmei Não posso mais filmar Porque A água aqui, ó, já Não dá pra me seguir Aonde eu filmei ontem Já não posso ir mais lá Vou ver aqui, vou tentar um pouquinho Aqui Pra ver se pega lá onde eu filmei ontem Entrando aqui na água Porque alagou tudo aqui atrás Muita água que vai descer Aqui atrás tá igual um açude já Então eu vou ampliar aqui, ó Ó como é que tá lá Água demais Dá pra encher a barragem sangrando no dia Dá pra encher 3 barragens dessas Tá forte Vai chegar Se já chegou Lá no assunto Mãe d'água Aumentou a cheia lá Aí se não chegou Vai aumentar ainda Não posso ir mais lá Onde eu filmei ontem Vou tentar aqui Vou ver um pouquinho aqui Essa água vai bater lá em Campo Redondo Vai pra Santa Cruz Aqui onde eu filmei ontem Só água Subir aqui nesse toco aqui Aí ó Barulho 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 Fortável Tá de ponta a ponta Descubar Subir aqui Umiki bat